Olha, cadê o Ricardo Mourafé? Tá lá em Bom Jesus do Gurgué. Sobre notícia sua ontem, o Ricardo, lá no Bar do Popó, assistindo São Paulo. Foi ontem ou foi antes de ontem? São Paulo, um sufoco danado. Você tava no Bar do Popó lá, tá aí ao lado do meu amigo Alcindo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Silas. Eu tava no hotel mesmo, assisti pelo hotel. Que sofrimento. Mas quem tem Lucas tem tudo, Silas Freire. Olha só, terceiro dia de AgroShow, a gente continua acompanhando esse grande evento aqui da região dos Cerrados Piauienses, do município de Bom Jesus, Silas. E eu vou conversar rapidamente aqui com o prefeito do município, porque eu produzi uma matéria, nessa matéria eu recebi números interessantes, né? Por exemplo, por conta de toda essa cadeia do agronegócio, a cidade de Bom Jesus, que me parece estar no olho do furacão, acabou crescendo muito, viu? O número de comércios aumentou em 500%, o ICMS do município também cresceu muito. E desse jeito é bom, né, prefeito? O agronegócio puxa a cidade pro desenvolvimento. Boa tarde. Você não tem dúvida, um dos grandes vetores do desenvolvimento e da pujança e da riqueza dessa cidade tá ligado diretamente ao agronegócio e ao que ele incentiva. Os serviços, a própria indústria que tá incipiente e a própria riqueza que a comercialização de grãos traz. É uma riqueza que está começando apenas, é importante que o Piauí saiba disso, e que a gente tem um potencial cinco vezes maior do que esse que está aqui. Nós temos 500 mil hectares abertos, plantados de grãos aqui nos cerrados, e temos mais 3 milhões e meio, 3 milhões de reais ainda pra serem plantados. Desses 3 milhões, a gente tem 600 mil abertos. Em 3 anos, essa riqueza produzida provavelmente duplicará, como também as oportunidades, a geração de renda, né, a chegada de empresas. Sempre depois de um evento como esse, Silas, sempre a gente consegue ver novas empresas, muitas novas empresas chegando a Bom Jesus, porque vem essa vitrine e essa possibilidade de bons negócios e fixam sua residência institucional aqui. Aliás, são duas novas, né, que estão expondo e que parece que vão realmente fixar bases, né, definitivamente aqui no município. Silas, vamos acompanhar uma matéria que eu fiz sobre isso. Eu falei desse lado bom do agronegócio, mas eu conversei também com o Sigifraio Moreno, que veio dar uma palestra aqui por conta da programação do AgroShow. O Sigifraio me falou de mais de 1.200 processos aqui, ainda tem um problema de grilagem aqui na região que precisa ser resolvido. Acompanhe a matéria. Em 8 anos, Bom Jesus cresceu 130% em índice de ICMS. Se tornou o 8º município do estado em PIB per capita. Os estabelecimentos comerciais também acompanharam essa evolução. O número de empresas subiu 500% nos últimos anos. Tudo isso é reflexo do agronegócio que impulsiona toda a microrregião. Na realidade, a cadeia produtiva, ela dá um impacto, né, o PIB agropecuário dá um impacto no PIB do comércio, que é alinhado e vem a questão do PIB de serviços. Ora, se você tem um impacto do agronegócio, você vê a cadeia de serviços, né, o setor de serviços, ele cresce assustadoramente, né, e Bom Jesus vem com isso, vem despontando na rede hoteleira, vem despontando na rede de combustível, vem despontando, ou seja, é a formação da cadeia produtiva formada pelo impacto do agronegócio, né, e isso é positivo para o município de Bom Jesus. Mas nem tudo são flores. Os cerrados estão no meio de uma polêmica que pode comprometer o futuro. A briga por terras gerou 1.200 processos judiciais. Grilagem que pode afastar os investidores. É, de fato, nós temos alguns problemas seríssimos relativos a conflitos agários aqui nessa região, originados, muitos deles, por questões de grilagem. Eu mencionei numa outra oportunidade e faço agora novamente, esse é um problema de Estado, tanto o Poder Executivo como o Legislativo, como também o Judiciário, principalmente o Poder Judiciário, precisam dispensar uma atenção mais delicada para essa região conflituosa, porque se nós não acompanharmos de forma mais próxima todos desenrolados o desenvolvimento desse Estado, nessa região, nós podemos estar afugentando os investidores. Nós já temos exemplos de investidores de fora do Estado e até mesmo de fora do país que apresentaram algum receio em investir nessa região, que não pode acontecer. Pois é, Silas, esse é o recado aí, né, do presidente da OAB, que ministrou palestra essa manhã aqui por conta dessa programação do AgroShow. Mas vamos falar de empresas, né, mais de 130 empresas aqui presentes, 57 estandes, Silas. Entre os estandes, eu estou aqui no estande, viu, da Nissan e da Alemanha Veículos. Gustavo Viana está alegre. Desde ontem, eu conversava com ele ontem à noite, reduzir o IPI, Silas, e aí aumenta a venda de carros. Aliás, vocês estavam movimentados ontem, hein? Parabéns. É verdade, é verdade. Um grande movimento, né? A gente quer convidar aí todo mundo da região. A gente já havia feito o convite, né, Silas? E aí está todo mundo convidado para se fazer presente aqui. A gente é o terceiro ano que acompanha, é a quarta Piauí AgroShow, o terceiro ano que nós acompanhamos aqui, Volkswagen e Nissan, mas um crescimento fantástico. E aí juntou todos os motivos, né? É uma grande colheita, o pessoal, como sempre, acolhedor, recebe a gente muito bem, o IPI, a taxa zero, o lançamento da linha 2013. Então, assim, foram uma série de motivos que realmente culminaram. Ontem você pôde perceber, Ricardo, é lotado o estande. E hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, é o que se espera, o maior movimento. A gente, aqui, como você bem disse, são 300 milhões de reais, só para vocês terem ideia do tamanho que já está essa feira. E a gente se impressiona cada vez que vem. Então, o convite fica feito para todo mundo dar uma passada por aqui, conhecer o lançamento da linha Nissan 2013 e as condições imperdíveis para produtor rural, pessoa jurídica, em especial, que a gente trouxe para o evento. Marinho também está aqui. Vamos dar o recado da Alemanha também. A Alemanha é de portas abertas. É isso mesmo. Eu queria convidar a todos aqui da região para vir conferir preços com o IPI reduzido, condições baixíssimas dos juros, que está elevando bastante as vendas aqui nesse fim de mês. E agradecer a presença aqui dos organizadores do evento que estão aqui no nosso estúdio, que é o Hélio, que é o gringo. Agradecer a presença do prefeito. Então, eu queria reforçar esse convite. Você que quer comprar seu carro Volkswagen, estamos aqui com toda a linha à disposição e taxas imperdíveis de financiamento. Está certo, Silas. Logo, logo eu volto. Porque quando eu falo de volume de negócios na ordem de 300 milhões de reais, você vai já já entender. Você e quem está em casa. Eu tenho tratou aqui de 8 milhões. Já vi negócio sendo feito aqui. Coisa grande, viu? Mas isso aqui é para um outro momento. Até breve, Silas.